Um povo sem história, um povo sem memória e um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. A frase eternizada pela escritora e historiadora Emília da Costa faz total sentido, né? Preservar a história, preservar a nossa identidade. E o tema que falaremos hoje no diálogo são os patrimônios culturais e eu recebo aqui no estúdio o arquiteto e representante da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o Robson Bernardo. Seja muito bem-vindo, Robson. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui participando dessa questão de esclarecimento a respeito dos patrimônios culturais de nossa cidade. Isso aí. Lembrando, gente, que a TV Câmara de São José dos Campos preza pela acessibilidade, portanto, 100% da nossa programação é traduzida em libras. E quem estará aqui conosco no Diálogos, como sempre, né? Todas as semanas é o Luiz Fernando. Tudo bem, Luiz? Seguiremos juntos, então, até o final do programa de hoje. Bom, quero começar, então, Robson, mudo para a pergunta mais comum. O que, de fato, é um patrimônio cultural? Para a gente sintetizar para o pessoal de casa que está nos assistindo. Olha, a gente pode traduzir esse patrimônio cultural como um conjunto de elementos que trazem uma significância para uma cidade, para uma comunidade, né? E esses elementos podem ser edificados, como, por exemplo, prédios, né? Que nós costumamos encarar como um patrimônio material. E pode ser também por valores imateriais. Por exemplo, em São José, nós temos preservado como patrimônio imaterial da cidade a Banda de Santana. Então, só para a gente sintetizar um pouquinho, né? Você acabou de falar sobre como os patrimônios, eles têm um peso, um significado muito grande, né? Então, fala um pouquinho a importância, como que é esse processo para que ele se torne um patrimônio? É, em São José, por exemplo, um patrimônio para ser assim declarado, existe uma lei que o declare patrimônio e o processo, por exemplo, qualquer munícipe pode pedir a preservação de algo, de uma área, de algo que ele acha que é significativa para a comunidade de São José dos Campos. E aí, ele passa por uma análise pelo nosso departamento da gerência de preservação de patrimônio histórico da Fundação Cultural. E nessa análise, a gente elege os elementos importantes para que essa classificação se dê. Então, alguns elementos patrimônios podem ser significativos pela sua configuração arquitetônica, podem ser significativos pela sua significância cultural para a cidade, ele pode ser significativo por ter sido, por exemplo, a residência de personalidades da história de São José. Então, essa escolha e essa declaração de patrimônio passa por esses caminhos. Sim, outra palavra, Robson, que é muito comum nesse meio que a gente ouve bastante também, é o tombamento. Explica para a gente, de fato, o que significa um tombamento, qual é o peso disso. É, cada órgão, cada ente tem um processo de fazer essa preservação. Em São José dos Campos, por exemplo, não existe a figura do tombamento, porque essa figura prevê que esses bens escolhidos para serem tombados sejam inseridos num livro de tombo. Então, é um processo burocrático, jurídico, para se efetivar essa preservação. Em São José, nós temos a figura da preservação. Os bens das cidades, a gente considera como sendo preservados por lei. Na prática, eles são similares, eles têm as mesmas, eles exigem os mesmos cuidados, tanto do tombamento como da preservação. Mas em São José, nós usamos o termo de preservação. O tombamento é usado pelo IFAM, o termo de tombamento, e pelo CONDEFAT. Um exemplo também em São José é que nós temos imóveis, patrimônios em São José, que são preservados a nível municipal, tombados pelo CONDEFAT, que é o órgão de preservação estadual, e tombados pelo IFAM, que é o órgão de preservação nacional. Sim, falando do IFAM, gente, agora a gente vai assistir um vídeo que o chefe de patrimônio aqui do Vale do Paraíba, o André Bazzanella, enviou para a gente, falando um pouquinho sobre os patrimônios e o trabalho do IFAM. Vamos conferir, então. O IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele foi regulamentado em 1937, pelo Decreto-Lei 25 e 37, que estabeleceu os principais instrumentos do IFAM, no caso do tombamento. O IFAM tem diversos instrumentos de proteção. Tem o tombamento, o registro, o acotelamento, o inventário, e outros também atribuídos agora pela Constituição de 88. Mas é mais conhecido pela sociedade como aquele órgão que tomba, que preserva, impede que as pessoas mudem, o exercício muda, não sei o quê. Então, acho que ele pode falar primeiro um pouquinho desse Instituto. O tombamento, ele se aplica a bens materiais, ou seja, edificações, ruínas, algumas vezes a coleções, algumas vezes a um conjunto de obras, ou se conjuntos arquitetônicos, como no caso São Luís de Paraitinga. A gente tem, além desse, também tem a Fazenda Paudal, em São José do Barreiro, a gente tem a Capela de Marcelo Pilar, lá em Taubaté, e outros, muitos outros tombados aqui. E essa proteção é feita pelos nossos arquitetos, baseado em diversos documentos internacionais, que subsidiam a ação do Instituto. O tombamento, obviamente, não visa impedir nada, ele visa preservar a memória de uma determinada localidade, e, portanto, a memória de uma determinada população, que o local não existe sem a população. Então, ele faz parte do bem-estar daquela população. Ele não é uma coisa alheia ao cotidiano. Ao contrário, ele está presente na passagem da própria pessoa pela rua, da própria pessoa, pelo lugar da memória de seus pais, de seus avós, de seus filhos também. Tá certo. Muito obrigada, André. Quero fazer uma correção, gente. O André, ele é chefe da Casa de Patrimônio aqui do Vale do Paraíba, então, muito obrigada mais uma vez pelo vídeo. O André complementou um pouquinho, né, Robson, com aquilo que a gente estava falando. E, para complementar ainda mais, para enriquecer o nosso bate-papo, eu quero chamar agora a repórter Tamiris Vick, que ela está com o historiador Edu Paiotti. Não é mesmo, Tamiris? Seja muito bem-vinda ao Diálogos. Muito obrigada, Dani. Falando, então, com todos vocês que estão acompanhando o Diálogos da Cidade. E, como você bem disse, Dani, estou aqui com o Edu Paiotti, ele que é historiador, e vocês falaram, então, do processo do tombamento. E, Edu, muito obrigada por vir conversar com a gente. E eu queria, então, que você esclarecesse para a gente, por favor, quais são as diferenças entre tombamentos, pensando, então, em duas esferas grandes que nós temos, o IFAM e a Unesco. Na verdade, é lógico que a Unesco estuda todos os casos nacionais, porque, enfim, quase 200 países, né? E o IFAM, ele tem aquela, em determinados períodos, uma atuação mais profunda, mas, de modo geral, a sociedade, ela não, 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 muito, uma grande parte das vezes, não se interessa muito por história, por prédios históricos, por qualquer coisa histórica. Então, perde-se um pouco a memória do povo, mas o fato de a Unesco, vamos dizer, Porto Seguro passou a ser um bem histórico pelo Unesco. Isso demonstra a importância de se continuar mantendo Porto Seguro com aquelas características, as mais próximas, né? para que o povo tenha uma linha histórica para seguir. Quer dizer, desde Porto Seguro, desde o século XVI, começo do século XVI, até hoje em dia. Nós temos 500 anos de história, mas você vai encontrar e vai admirar, né? No mundo todo, 2 mil anos, 2.500 anos, no Egito, 3 mil e poucos anos, né? Mas é muito interessante e é muito importante que o país tenha mais bens culturais, materiais e imateriais, reconhecidos pelo Unesco. Perfeito, muito obrigada, Edu. E a gente volta para o estúdio, então, com essas informações, Dani. Tá certo, Tami, muito obrigada. Além, a gente falou do IFAN da Unesco, né, Robson? Tem também o Condefate, que ele cuida especialmente aqui dos patrimônios, no caso, em todo o Estado de São Paulo. Conta para a gente também, são muitos órgãos, né? Conta um pouquinho para a gente também da particularidade do Condefate. Antes de chegar na questão do Condefate, é interessante ver essa questão do IFAN. O IFAN, ele foi o primeiro órgão, né, a ser criado para esse tombamento, essa preservação a nível nacional. Depois veio o Condefate, já nos anos 60, como o órgão responsável por essa preservação, esses tombamentos desses patrimônios a nível estadual. Mas a Constituição de 88, ela coloca que esse papel da preservação, ela cabe ao município. Porque, no final das contas, as pessoas vivem nos municípios. Então, os municípios precisam ter essa prioridade de elencar os seus elementos, seus patrimônios históricos, né, por causa dessa significância para com eles, né. Em São José, isso foi feito na década de 80, foi criado o COMPAC, que é o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Paisagístico e Cultural da cidade, do município, em meados dos anos 80. Então, esse é o órgão municipal que trata dessa preservação. E a gente, na prática, vive, possui essa interação desses três órgãos, né, tanto do IFAM, quanto do CONDEFAT, quanto do COMPAC, né. Principalmente quando nós temos, na cidade, elementos com esse grau de importância, tanto a nível nacional, quanto estadual, quanto municipal. O que nós podemos citar, por exemplo, de exemplo de um patrimônio cultural tombado a nível nacional, estadual e municipal, é o Parque da Cidade, a antiga tecelagem Paraíba. Ela, primeiramente, ela foi preservada a nível municipal, no início dos anos 2000. depois, ela teve a residência Olivo Gomes e os jardins de Boulé-Marques, dessa residência, lá dentro do Parque da Cidade, tombadas pelo CONDEFAT, e agora, há alguns anos atrás, saiu o tombamento de todo esse complexo por parte do IFAM, onde o IFAM reconhece a importância desse patrimônio joseense para a história nacional. Isso aí. Inclusive, estamos mostrando algumas imagens também sobre alguns patrimônios aqui da cidade, a Igreja São Benedito, Capela, Mercado Municipal, bastante interessante, bem rico. Bom, nesse primeiro bloco, é um assunto bastante complexo, né, Robson, como a gente estava falando aqui. Então, para ficar bem entendido para o pessoal que está de casa, de repente, não tem tanta familiaridade com o tema, nesse primeiro bloco, especificamente, a gente vai estar falando de uns termos específicos, o que é isso, o que é aquilo. Voltando para a questão do patrimônio, eu quero chamar novamente a repórter Tamir Svick, que ela está com o historiador Edu Paiote. Tami, eu quero que o Paiote, como historiador, até exemplifique para a gente, para me fixar na cabeça do pessoal que está em casa, quando a gente fala de patrimônio, tem patrimônio material, imaterial, fala para ele, eu gostaria que ele explicasse, de fato, de uma forma mais didática, para o pessoal que está assistindo a gente. Por favor. Perfeito, Dani. Paiote, a gente tem algumas questões para você, então, que veio do estúdio. A Dani perguntou, para esclarecer, de forma didática, para o pessoal que está assistindo a gente, qual a diferença entre patrimônio material e imaterial? A gente tem esses dois tipos, exemplifica para a gente, por favor. O material é fácil de nós percebermos, porque, por exemplo, a Igreja São Benedito é um patrimônio material. O imaterial é mais ou menos como Jacareí considerou o bolinho caipira como um patrimônio imaterial. É uma coisa, ou então, às vezes, o imaterial é um vestimento que o local tem. Então, aquilo é considerado. É difícil, porque, muitas vezes, você não consegue, vamos dizer, distinguir, vamos dizer, qual a razão. mas a razão, volto a dizer, é uma raiz histórica do bolinho caipira e a história que está ali representada na nossa frente na Igreja São Benedito. Perfeito, Edu. Obrigada pela explicação. E mais à frente, inclusive, no próximo bloco, a gente vai ver também um material que a gente preparou que fala sobre um patrimônio imaterial da cidade, que seria a Banda de Santana. Então, Dani, essas são as informações e a gente volta para o estúdio. Tá certo, Tami, obrigada mais uma vez. Isso mesmo, inclusive a Banda de Santana, muitas pessoas, não sabiam, para mim também, eu confesso, não sabiam que era patrimônio aqui da cidade. Bem interessante. Já, já, no próximo bloco, a gente vai assistir essa matéria. Hoje, estamos falando sobre patrimônios culturais aqui no Diálogos da Cidade. Então, fiquem com a gente que vamos para um rápido break, mas voltamos já, já. Estamos de volta com o Diálogos. Hoje, estamos falando sobre patrimônios culturais e eu estou recebendo aqui no estúdio o Robson Bernardo, que é representante da Fundação Cultural aqui, Cassiano Ricardo, e também arquiteto. E agora, gente, eu quero chamar a nossa outra convidada que participa conosco de forma remota, que é a Maria Regina, que ela é professora e pesquisadora. Seja muito bem-vinda, Maria. Estou à disposição de vocês para a gente poder conversar sobre um assunto tão importante como o que vocês estão trazendo hoje. É isso aí. Agora, gente, vamos falar sobre o patrimônio arbóreo. Vocês sabiam que tem patrimônio arbóreo também? Que é preservado aqui em São José, por exemplo, são 17 árvores que fazem parte desse patrimônio. Maria, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Para muita gente também é novidade a questão do patrimônio arbóreo. Explica para a gente. A gente pode considerar essa questão do patrimônio arbóreo numa questão, num sistema mais amplo, que é a questão do meio ambiente como um patrimônio importantíssimo a ser preservado. Quando falamos de patrimônio arbóreo, estamos falando de alguns exemplares, em especial que constituem a arborização urbana e que têm um significado cultural, um significado para a sociedade, como um emblema que marca a caracterização que marca a população da região. A principal, a primeira que nos vem à memória em São José dos Campos é o jequete barrosa em Eugênio de Melo, centenária e resistente, seguida daquela maravilhosa árvore que representa a função de sombreamento, vulga, chorona, encontrada no parque da cidade, que são elementos que remetem à emoção, que nos remetem de uma certa forma à ligação da população com o município. Isso aí, muito legal. Bom, agora eu vou chamar a repórter Tamiris Vick, gente, ela preparou uma reportagem para a gente, como ela já adiantou no primeiro bloco, falando um pouquinho sobre alguns patrimônios da cidade. Vamos assistir, então, e aí depois a gente repercute com ela, com o Paiote, com o Robson e com a Maria que estão aqui. Vamos conferir, então. Oi, Dani, oi também para você que acompanha agora o Diálogos da Cidade. E olha, já que o assunto é patrimônio, a gente veio até o distrito de Eugênio de Melo para conhecer um patrimônio ambiental da cidade, uma árvore que é conhecida como símbolo de São José, o Jequitibá Rosa. O Jequitibá Rosa possui 500 anos, podendo chegar até mil, com 27 metros de altura e 30 metros de diâmetro de copa. E é importante a gente ressaltar que aqui em São José a gente possui diversas leis aprovadas em Câmara Municipal que protegem as nossas árvores. São cerca de 300 árvores que são protegidas por lei, que são patrimônios ambientais da cidade. Música E para citar um outro exemplo bem importante para a história e para a cultura da cidade, nós viemos até o centro de São José. Aqui nós encontramos a antiga Câmara Municipal, um patrimônio bem conhecido da cidade. Ela que está aqui desde o ano de 1926 e que no ano de 1994 ela se tornou um patrimônio histórico da cidade. Música E agora a gente vai falar de música e é por isso que eu estou aqui com o Maestro Onofre, ele que está há mais de 20 anos, na verdade quase 30 anos no comando da banda de Santana, uma banda que é muito importante aqui para a nossa cidade. Maestro Onofre, por favor, conta para a gente um pouquinho da história dessa banda que já é um patrimônio aqui da cidade. A banda de Santana é patrimônio e material. Ela foi fundada desde em 1949 a pedido do padre Luiz Gonzaga. Ele pediu uma banda para o João Pistão, que é o fundador da banda Santana é o João Pereira Leite, conhecido como João Pistão. E através desse pedido ele atendeu o pedido do padre e montou a banda de Santana com a configuração básica mesmo na época e depois ela foi aumentando, foi melhorando as instrumentações e está no patamar que tem hoje. A banda foi fundada justamente para fazer as procissões de Santana e as quermestres tocaram as quermestres nas festas que tinha no Santana. Perfeito, maestro. Então, essa banda ela surgiu mesmo lá no bairro de Santana aqui em São José e ela carrega então esse peso histórico essa honra de ter sido o primeiro patrimônio e material preservado da cidade. Isso é muito legal, né? É, realmente. Nós temos uma responsabilidade muito grande. A banda agora é patrimônio e material desde 2013 ela é patrimônio e material e nós temos o privilégio de ter nascido no Santana a banda de Santana nasceu no Santana. Muito legal. Obrigada, Tamires mais uma vez. Tamires está com a gente hoje o programa inteiro. Robson, banda de Santana primeiro patrimônio e material aqui da cidade uma importância e tanto, né? É, realmente. Nós temos desde a década de 80 essa questão da preservação municipal e até 2013 nós só tínhamos preservado municipalmente o que nós consideramos dos patrimônios materiais prédios, né? Jardins, áreas, né? E não tínhamos até então nenhum representante preservado nessa categoria de imaterial. e aí a banda de Santana foi escolhida para ser esse primeiro elemento a ser preservado como patrimônio material devido à sua importância cultural para com a cidade. Isso aí, bom, vou chamar novamente então a repórter Tamires Vick que como eu mencionei está com a gente vai estar conosco durante todo o Diálogos de hoje ela que está muito bem acompanhada por sinal do historiador Edu Paiotti. Tami, é com vocês novamente. Tá certo, Dani. E agora continua, como a Dani disse, continua aqui com o Edu Paiotti. E Edu, a gente assistiu então aqui uma matéria falamos sobre alguns patrimônios da cidade, né? Ambiental, material, imaterial. Conta pra gente qual o processo então, como é que um patrimônio ele se torna um patrimônio, né? O que ele precisa para ele se tornar um patrimônio? É, eu cada vez mais eu acredito que nós estamos buscando e São José dos Campos tem uma vantagem com o COMPAC, a Comissão Municipal de Patrimônio Histórico Artístico e Cultural. Realmente, você veja, a Igreja São Benedito é de 1928. se nós a derrubarmos muita gente vai achar que tudo bem porém muitos vão falar o seguinte puxa, aquilo ali é um valor histórico para a cidade que nós devemos passar para os nossos filhos, nossos netos, enfim, para as próximas gerações para que veja como era a vida e nesse caso aqui, por exemplo, São José perdeu uma coisa que seria muito interessante ali próximo da Praça Afonso Pena tinha a residência dos Barachos, eram dois andares, etc, etc, muito bonita de final do século então do começo, não, provavelmente lá da década de 20, de 10, mais ou menos, não, e de uma hora para outra derrubaram aquele prédio histórico de São José, será que a população não tomou consciência se não toda a população ao menos aquela parte mais cultural da cidade, né, então, por exemplo, a banda de Santana ela está sobrevivendo com muitas dificuldades, lógico, mas superando tudo isso e Santana dá um valor muito grande para aquilo o poder público tem que olhar esse valor para a população a igreja de São Benedito a Câmara o Jequitibá o Jequitibá mais pessoas deveriam saber que aquilo ali tem 500 anos está ao mesmo tempo da história do Brasil então vamos conservá-lo e ter uma referência não e a partir daí o vamos dizer assim o objeto ou a demonstração de cultura que passa a ter valor histórico e digna de um tombamento vamos dizer pelo COMPAC pelo IPHAN pelo vamos dizer assim Condefate do Estado que é o caso do Sanatório Vicente Naranha ele já tem o reconhecimento do COMPAC e do Condefate agora estamos lutando se não me falha memória se não ocorreu que o IPHAN também o considere como um marco da história porque São José naquela época era a cidade dos sanatórios se você perde o sanatório Vicente Naranha você está perdendo uma referência e consequentemente vamos dizer assim parece eu acredito mas o trabalho é cada vez mais nas escolas a garotada tem que saber disso e olhar para esse monumento ou esse fato ou esse comportamento como se fosse o carnaval é um bem imaterial do Brasil quer dizer se você perguntar como que é o carnaval vamos dizer na Itália é um carnaval de final de semana é um negócio estranhíssimo perfeito Edo a gente precisa mesmo levar então esse conhecimento da história e dos patrimônios tanto imaterial quanto material que a gente tem aqui na cidade é o conhecimento das pessoas também através da educação para que os órgãos também reconheçam então Dani essas são as informações e a gente volta para o estúdio isso aí obrigada Tami mais uma vez a Tami volta com Paiote no próximo bloco antes de eu falar sobre educação que até um gancho que a Tami já puxou professora Maria você gostaria de fazer algum comentário a gente viu nessa reportagem o belíssimo Jequitibá lindo imponente tão importante aqui para a nossa cidade senhora gostaria de fazer alguma colocação? Eu acho interessante em especial porque eu sou de São José dos Campos a gente fazer um link também com a fala do professor Paiote que São José hoje é categorizada como uma cidade tecnológica inteligente sustentável ela chegou a esse processo em função do que? Do passado da cultura de tudo que foi construído até hoje as instituições de ensino as empresas as indústrias os institutos que construíram e colaboraram para que São José tivesse hoje esse status então a preservação do patrimônio num sentido geral incluindo o patrimônio ambiental ela traz para a gente a preservação de uma história a preservação da cultura e traz a identidade é importante mesmo aquele que não é joseense que ele reconheça os patrimônios e os vínculos que ele pode criar com a história de São José sou joseense e sou nascida em Santana então é uma alegria sempre cresci ouvindo a banda de Santana tocando nas procissões e para mim é uma memória muito agradável eu imagino que todas essas questões elas cercam aquilo que nós nos encontramos inseridos que é a questão ambiental que sim como a gente cuida da nossa terra também reflete como um patrimônio a ser preservado sem dúvidas Ana Maria sem dúvidas bom gente a gente vai então para um rápido intervalo mais daqui a pouquinho a gente volta tem muita coisa para falar ainda não sai daí fique com a gente que voltamos já já estamos de volta com diálogos hoje estamos falando sobre patrimônios culturais a gente está recebendo aqui no estúdio o Robson Bernardo que é arquiteto representante da Fundação Cultural Cassiano Ricardo a professora e pesquisadora engenheira Maria Regina e também a repórter Tamires Vick tem participado conosco também juntamente do ex-historiador Edu Paiote Robson quero voltar para você como arquiteto a Tamires puxou o gancho um pouquinho para falar da educação e ela é primordial desde a base e também para que as pessoas quando a gente fala de patrimônios da preservação as pessoas também tem de se apropriar desses espaços também para que a gente consiga preservá-los conservá-los ainda mais e aí você como arquiteto isso tem que ir além da academia também dos cursos de arquitetura propriamente dito É interessante essa questão porque a gente abordou essa importância do patrimônio cultural como sendo um elemento que valoriza uma sociedade um elemento que que traz na sua na sua existência toda uma carga histórica cultural e isso só faz sentido quando a gente pega e arremessa para frente esses valores e esse arremesso para frente se dá principalmente no que nós costumamos caracterizar como a educação patrimonial isso é de suma importância nós tivemos um programa de educação patrimonial em São José e nós recebíamos escolas nós tínhamos trilhas na cidade onde esses alunos vinham nós tínhamos monitores eram estudantes de arquitetura e história e eles apresentavam para esses estudantes esses bens mas contando as suas histórias a importância dele para desses bens para a evolução da cidade e é interessante por exemplo o feedback que a gente recebia dos pais a gente recebia comunicação mensagens às vezes até encontros assim na rua onde os pais vinham agradecer a gente a essa orientação porque muitas vezes eles estavam com o filho por exemplo num sábado de manhã no mercado municipal iam lá comer um pastel por exemplo e aí o filho chegava puxava a mão do pai e falava está vendo pai esse mercado aqui ele é antigo está vendo ali do outro lado da rua aquela capela que hoje é o museu de arte sacra ele também é antigo ele foi muito importante para a cidade então a gente vê nesse ato a perpetuação desses valores que essa é eu acredito que seja o fundamento da existência desse patrimônio cultural que é essa oportunidade que você tem de preservar alguns elementos com seus valores e transmitir esses valores de geração em geração para que as pessoas compreendam que da onde elas vieram da onde essa história aconteceu porque nós estamos até aqui do nosso passado isso e as possibilidades para o futuro que esse passado garante valores que só serão perpetuados inclusive por meio da informação né gente que é um valor primordial Maria a Maria Regina né gente que é pesquisadora engenheira e bióloga também eu vou te repassar essa pergunta você como educadora também né a necessidade da gente trabalhar a questão da educação para que as pessoas elas se apropriem desses espaços também né para que consigamos preservá-los sim a educação ela é o ponto fundamental para a formação da cidadania o conhecimento promovido não só em sala de aula mas com a possibilidade de visitações públicas a esses ambientes como forma de entender os processos históricos entender a importância ambiental desses sistemas é a base para a formação do indivíduo no seu contexto total né como cidadão que reconhece a importância dos espaços e reconhece a importância dos aspectos históricos e que se reconhece naquele sistema como capaz de disseminar também essas informações a educação formal e a educação não formal hoje muito reconhecida como as ações de educação ambiental são fundamentais para consolidar o vínculo da população com o ambiente aonde ele está inserido com a cidade aonde ele vive e de uma certa forma então ele produz também não só as suas atividades do dia a dia mas produz também esses vínculos e reconhecimentos tá certo então Robson a gente conversava que também hoje eu acho que um dos principais desafios dentre tantos quando a gente fala nessa área é controlar ou andar ali caminhar junto as especulações imobiliárias né para que a gente consiga preservar os patrimônios em que pé que a gente anda vamos falar aqui da nossa realidade vale São José dos Campos em que pé que a gente anda nisso é uma briga boa né esse é um ponto interessante porque se a gente pensar no origem na origem da preservação em São José dos Campos que é a criação do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico Artístico e Cultural se dá justamente como uma resposta da sociedade à especulação imobiliária que acontecia no final dos anos 70 e início dos anos 80 com o crescimento exponencial da nossa cidade então o professor Ed até lembrou de alguns patrimônios que se perderam na história em função desse crescimento desordenado que acontecia então a sociedade joseense naquela época resolveu se instrumentalizar com a criação de uma entidade que procurasse preservar parte dessa história para que ela não se perdesse para que o joseense e as pessoas que depois vieram morar em São José soubessem do seu passado da onde vieram e na verdade essa questão é uma é um braço de ferro muito forte da entre a preservação e o crescimento da cidade costuma-se colocar de maneira antagônica essas duas forças mas eu acredito que elas deveriam e devem trabalhar em conjunto eu posso até citar um exemplo dessa questão nós temos um patrimônio que foi adquirido por uma por uma empresa de construção civil vai construir uma um um conjunto residencial lá só que nesse terreno existe um patrimônio preservado e ela se propôs a incorporar esse patrimônio dentro dessa dessa nova ocupação e eu acho que esse é um dos caminhos que 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 a essa questão da preservação pode seguir em vez de de serem forças antagônicas elas serem forças complementares isso aí bom a gente vai voltar então com a repórter Tamiris Vick que ela continua com o historiador Edu Paiotti Tami eu quero aproveitar para fazer uma pergunta para o Edu vale a gente reforçar que todo e qualquer cidadão comum ele tem esse poder ele pode solicitar ao com defarte no caso algum órgão que ele acha que deva ser um patrimônio se tornar um patrimônio queria que o Paiotti explicasse para a gente um pouquinho como que é esse processo todos nós podemos ajudar nesse quesito também tá certo Dani vou perguntar aqui Paiotti a Dani também ela mandou alguma pergunta para a gente agora eu queria perguntar para você então nós população como nós podemos ajudar então por exemplo se tem algo que a gente acredite que deveria se tornar um patrimônio de que forma a gente pode fazer esse processo olha eu acredito que talvez da forma mais mais simples possível se um grupo imaginar que aquele comportamento aquele imóvel ou aquela até como o Jequitibá lá de Eugênio de Melo se achar que aquilo tem importância eu acredito que poderia entrar em contato com o Compac que a gente faz uma reunião uma vez ao mês lá no Parque da Cidade e mostrar a importância e fazer um abaixo-assinado eu acredito que iria funcionar porque o Compac iria dar uma avaliada um pouquinho um pouquinho não com um pouco mais de um profissionalismo e traria aqui para a Câmara e nós teríamos então um projeto de lei que a Prefeitura iria considerar ou não sempre lembrando o patrimônio o tombamento leva a uma série de comportamento que o poder público tem que começar a ter manter a Igreja São Benedito manter a Antiga Câmara manter onde é a biblioteca o Antigo Teatro São José e muitas vezes as pessoas não se dão conta dessa necessidade porque você apresenta alguma coisa é tombada e depois já 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 abandona vamos dizer assim então nós temos que aumentar o grau de importância de que determinados comportamentos determinados prédios determinadas situações elas devem ser conservadas porque fazem parte da história é como o Sanatório Vicentino Aranha em São José dos Campos muito importante tá certo Edu muito obrigada pelas suas colocações então Dani realmente precisa como o Paiote disse precisa existir então essa manutenção a partir do momento que um bem se torna um patrimônio e fica aí o recado então se você população você que é cidadão aqui de São José que conhece algum lugar ou até mesmo algum bem imaterial por exemplo como a gente citou a banda de Santana se você conhece algo muito tradicional aqui da cidade que fala da identidade da cidade da cultura da cidade você pode se juntar com outras pessoas da cidade fazer um abaixo-assinado e levar aos órgãos responsáveis aí nós também devemos fazer a nossa parte devemos e podemos fazer a nossa parte né Tamires muito obrigada mais uma vez por participar durante todo o programa com a gente agradeça também ao Edu Paiote historiador pela contribuição Robson rapidamente antes da gente finalizar para fazer uma conclusão a gente falou sobre como que nós podemos nossos cidadãos podemos nos apropriar disso que nós inclusive podemos solicitar para que algum item seja um patrimônio você acredita que os funcionários também eles estão né nós temos profissionais capacitados para isso como que está essa situação ou precisam também de mais investimentos mais educação é interessante eu costumo quando a gente recebe estagiários por exemplo no nosso departamento eu costumo falar comunicar para eles a importância dessa participação deles porque como o professor Edu falou o Brasil tem pouco mais de 500 anos então essa parte da preservação é um campo que está todo ainda por acontecer no Brasil nós estamos gatinhando nessa empreitada então é fundamental que pessoas se disponham a receber esse conhecimento e e dar andamento a esses processos que nós temos muita coisa para fazer ainda nesse país no que diz respeito a preservação de patrimônios culturais tá joia Robson muito obrigada mais uma vez por contribuir pelas suas colocações aqui no diálogos de hoje quero agradecer também a professora Maria Regina muito obrigada por contribuir com seu conhecimento aqui é isso gente o diálogos de hoje fica por aqui para vocês reverem este programa na íntegra e todos os demais é só acessar o youtube.com barra arroba tvcâmara sjc podem nos acompanhar também pelo canal aberto 12.3 7 da net 9 da vivo se quiser enviar alguma sugestão de pauta também para o diálogos e para os outros programas e acompanhar bastidores vocês podem conferir o nosso instagram que é o arroba tvcâmara sjc é isso ficamos por aqui mas semana que vem estaremos de volta ao vivo a partir das 4 horas da tarde e eu espero vocês até mais tchau